Fala com o meu problema, minha filha. Eu tô aqui, preso. Não posso sair. Eu quero que a rua não deixe, que a ordem foi que não deixe ela colocar a cabeça nem pra fora. Fala aí, da rua. Ai, minha filha, não coloca ninguém de rãs, não. Isso não é tudo. Eu quero ir embora. Eu vou contar tudo com a minha mãe. Eu acho que acabou a comida do gato. Deixa eu ver. Não, não, não. Acabou, não. Esse barulho dá uma irritação, limpando a pata na coisinha. Olha isso. Eu não sei se eu não consegui fazer a caixa, gente. Olha isso. Olha isso. Tchau, gente. Mó.